Hoje eu vou abrir minha caixa do CS 100 vezes em busca do melhor drop possível, que é claro, a WP Dragon Lore. Bom galera, há mais de um ano eu tenho minha caixa aqui no Keydrop, que você pode abrir também, e hoje eu decidi fazer um desafio envolvendo ela, pra gente tentar pegar algum desses drops que são possíveis de se obter abrindo a minha caixa. Tô feliz com uma K4 Serpent, tô bem feliz também com uma Butterfly, mas tem aqui a Dragon Lore, né? Vamos tentar dropar ela, pô. Nós temos duas opções do que fazer aqui com essa caixa, a gente pode simplesmente abrir ela sozinho aqui, né? No modo que você quiser, é claro, uma, duas, três caixas ao mesmo tempo, ou a gente pode fazer algo mais divertido, que é batalhas. Pra fazer isso, é só buscar caixa login aqui nas batalhas e adicionar o tanto que você quiser. Eu vou fazer batalhas com 20 caixas, cada batalha vai me custar 728 reais. Eu não acho que eu vou conseguir dropar algo muito caro, então eu apostei no modo Underdog aqui, das batalhas do Keydrop, que é o modo com as setinhas pra baixo, onde a gente tem que dropar skins baratas e não skins caras pra conseguir vencer. Eu, na minha própria caixa, não sei, né? Não sei se eu vou ter sorte, se eu não vou. Decidi apostar nos bots nessa primeira aqui, vamos ver se a gente consegue vencer. Seria interessante. Ao longo do tempo, eu acho que o Keydrop mudou alguns itens aqui dentro dessa caixa, e hoje esse vídeo também serve como um teste, porque eu quero que seja a melhor caixa aqui do Keydrop. E eu vou me esforçar e vou conversar com eles pra ver se algumas mudanças, algumas skins, podem ser adicionadas, talvez, né? Vamos ver o que a gente vai achar aqui da caixa, fazendo essas batalhas. Vão ser 400 caixas que eu e os bots vamos abrir juntos. Então, 400 vezes é possível que caia a skin mais cara, é possível. Tudo isso depende de probabilidade, números, né? E a porcentagem de cair a skin, quanto menor, mais difícil. Mesmo abrindo um monte de caixa, pode ser quase que impossível de uma vez só aqui em um vídeo, né? Vamos ver o Keydrop, eu tô curioso. Vamos ver o melhor drop que a gente consegue ver hoje. Tô com 400 reais, eu tô ganhando se eu tivesse no modo clássico. Eu tô ganhando aqui como valor, mas tô perdendo porque o modo é o underdog. Mas essa batalha é só pra aquecer. Putz, devia estar deixado no modo clássico. Mas também se um desses bots dropou alguma coisa cara aqui, eu já me lasco se tivesse no modo clássico. Então, é cara, sempre tem que levar isso em consideração. Eu tô confiante que uma batalha dessas 5 que a gente vai fazer, eu vou ganhar e vou ganhar bastante. Então, vamos pra próxima. Essa daqui, a gente perdeu. E dropei uma Alpine no ar pra terminar ainda. Deu bastante, pagou 2 mil. Agora tá na hora da gente abrir uma vantagem. Tive bastante sorte, né? Dropando skins boas, digamos assim, na última batalha. Que na verdade foi azar. Vamos ver se agora a gente não tem sorte, então. Que daí é dropar skin baratinha. Essa butterfly, se dropar, vai ser muito louco. Numa caixa de, pô, 20 reais, cair ela vai ser muito louco. Essa batalha não tá sendo muito boa pra gente. Novamente, eu tô na liderança aí de valor. Tô dropando skins douradas ali, que valem um pouco mais do que a média. Mas também ainda não veio nada muito caro. Essa batalha que eu vou ganhar, eu quero que drope umas duas facas de uma vez. Tenho certeza que eu vou conseguir ganhar uma batalha. Mesmo que eu perca essa, tem esperanças ainda. Vamos lá, mais quatro caixas. Uma casinha lá na direita. Tá todo mundo meio que empatado até. Tudo pode acontecer aqui nessas últimas caixas. Ah lá, uma glock de 100 reais. Tem que vir duas skins boas agora lá pros outros botas à direita. Hummm, dropei uma M4A1 de 500. Aqui se tivesse no clássico. Hummm, dropei uma Fire Serpent de 5 mil. Eu não confiei na minha caixa e eu devia ter confiado no modo clássico. Caraca, mano. Tipo assim, o pensamento que eu sempre tenho é que ganhar no modo Underdog, você pode ganhar muito mais do que no modo clássico. Porque os três bots ali, por exemplo, podem dropar facas. Agora, vocês entenderam, né? Eu aposto desse jeito, cara. Nossa, não acredito, mano. Veio a Fire Serpent pra mim e eu tava no modo Underdog. Eu devo ser maluco de ficar ligando nesse modo Underdog. Não é possível. Se não tivesse essa opção, eu teria ganhado hoje uma batalha. Nossa, não tô acreditando que eu ativei. Pior que eu só clonei a primeira batalha que eu tinha criado, né? Eu nem pensei em trocar ali e colocar no modo normal. Eu tô pensando que eu acho que o segredo é alternar entre uma batalha no modo clássico e uma batalha no modo Underdog. E aí vai alternando. Eu acho que eu vou fazer isso daqui pra frente, pra sempre, quando eu tiver nas batalhas. Porque, sério, essa Fire Serpent ali que veio, doeu. Mas ainda pode vir a Dragon Lore. Caraca, ô louco. Veio uma Fire Serpent. Não demorou tanto pra vir. A caixa é boa pra caramba. Mais cinco caixinhas e novamente eu tô na frente em valor. Caraca, fiz tudo errado. Eu decidi simplesmente criar a batalha com 20 caixas no modo clássico, igual eu devia ter feito desde a primeira. Não acredito que eu não fiz isso antes. Vamos lá, vamos torcer pra que a gente ainda esteja com sorte. Ah, cara. Se eu dropei a Fire Serpent, eu consigo dropar a Dragon Lore. Na moral. Boa, ó. Uma skin que já é um pouco mais bonita. Tamo na liderança? Não. Por 10 reais não tamo. Tamo agora na liderança, eu acho. Não, não tamo. Mas tudo bem. Vamos chegar na liderança. Essa Galil é um drop bem médio. Oh, bloquizinha de 100 reais. Beleza, tamo chegando. Perto. Bloquizinha de novo lá na direita. Droppou uma Alpe. Forte. Tá valendo bastante já a batalha. Essa daqui, será que é a batalha que a gente vai ganhar? Tá na hora, né? Vamos dropar uma faca. Vai, vamos dropar uma faca. Pra compensar aquela Fire Serpent. Só eu que tô droppando skin boa hoje aqui. Nenhum dos bosses tá droppando nada. Olha lá. Droppamos uma M4A1. 150 reais. Beleza. Tô chegando de volta. Vamos lá, mais cinco caixinhas. Pelo menos um drop bom. Vamos, vamos. Pode ser na última. Não tem problema. Tá muito perto. Uma diferença pequena. Só que a gente tem que droppar uma skin boa. Senão a gente não vai levar essa batalha. Nossa, será que a última veio alguma coisa? Vamos acreditar. Bora. Ah, não veio. Não veio. Eu devia ter colocado as primeiras no modo clássico. Eu tô achando que agora eu devia ter colocado no modo Underdog, cara. Tô achando, velho. Pela chance, pela probabilidade, essa batalha aqui a gente vence. Então, vamos lá. Comecei bem. Glockzinha de 100 reais. Aqui vai ser no detalhe. A não ser que a gente consiga alguma skin muito cara, vai ficar sempre perto o valor dos bots. Beleza. Essa Glockzinha de 100 reais, ela ajuda. Passou a boateira ali. Mais uma Glockzinha de 100 reais. Ela ajuda. Ela é dourada. Skin dourada ajuda. Por enquanto, tô vencendo. Graças às três Glockzinhas. E ó, uma casinha ali. Beleza. Dourado é que é coisa boa. Quando fica dourada a tela, é que é um drop um pouco mais raro do que o comum. E agora a gente tá, tipo, bem disparado. É só os outros bots ali não droparem nada dourado e a gente continuar dropando skin dourado. Beleza. Essa batalha aqui é a nossa, mas agora tava na hora de vir uma faca. Vamos torcer. Cinco caixinhas. Tem que vir numa hora dessa, que a gente já tá ganhando, que já tá, tipo, garantida. E aí, vai, vai. Quatro caixinhas. Se vier uma faca, tá garantida. É nossa. Mais três caixinhas. Essa batalha não tá valendo tanto, mas ó, só de já tá vencendo, já fico mais tranquilo, porque agora se eu conseguir um drop bom, é meu. Não tem que disputar isso com nenhum bot. Vamos. Na última caixa, será que vem? Vamos chamar ela. Vamos chamar a Dragon Lord. Vem, Dragon Lord. Vem, Dragon Lord. Não veio nada de muito bom na última caixa. Mas vencemos. Beleza, aceito, aceito. Eu pensei em mais uma última batalha especial aqui, onde eu vou colocar o meu bot do lado de lá. Por que não, cara? Por que não? Ô, louco. Se o meu bot não dropar, eu dropo. Vamos lá, velho. Vamos lá. Vinte caixas. Um x1. Quanto meu bot já toma essa aí, bot? Skin dourada. Abri na minha caixa contra o meu bot. Se eu não dropar, coisa boa, cara. Ah, não. Não dropo mais. Não, brincadeira. Eu volto, se vocês quiserem, e vou tentar, com duzentas caixas, dropar a Dragon Lord. E se não der, a gente dobra de novo. Aqui o modo clássico vai me ajudar. Eu tenho certeza que eu vou dropar várias douradas. Vamos que vamos. Ó, essa glockzinha quase, quase foi a Factory New de cem reais. Mas estamos com uma vantagem legal pra cima do nosso bot. É ela? Não é ela. Mas vamos lá. Pode ser que venha outra dela. Ela ajuda. Será que é ela agora? Ixi, olha o bot como é que vem. Tá empatado isso daqui, praticamente. Vai, vamos trazer aquele drop bom pra desempatar isso daqui. Só preciso dropar mais uma coisa boa nessa batalha. Só uma. Cinco caixas e cinco chances pra dropar uma skin boa. Seja uma faca, qualquer coisa. Outra Fire Serpent. Aquela que eu perdi que era pra ser minha, vai. Vem de novo. Não foi essa. Mais duas. Será que na última? Não é possível, velho. Nada de novo. Agora ou nunca. E tá lá ela. Ah, não, velho. Ganhei uma batalha, mas não foi o drop que eu queria. Bom, galera. Eu vou voltar e vou abrir mais vezes a minha caixa. Hoje, quase que eu levei aquela Fire Serpent. Eu só coloquei o modo errado. Mas, a skin dropou. Então, a caixa é boa. A gente se vê na próxima. Tamo junto. Um abraço. Falou.